Ninguém para o Pernes, ninguém para o Pernes, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ninguém para o Pernes, ninguém para o Pernes, oh! Obrigada! Foi desta forma emocionada que o presidente do Atlético Clube de Pernes encerrou o seu discurso no jantar que assinalou os 69 anos do clube. Uma noite de muita emoção e com todos os condimentos para deixar os adeptos do clube mais felizes porque parece que é desta que o tão esperado relevado sintético vai chegar mesmo ao campo do livramento em Pernes. A garantia foi deixada pelo vereador João Leite que apesar das dúvidas de muitos dos presentes na sala fez questão de assegurar que o relevado virá mesmo embora com uma solução que passa por transferir o sintético da Romeira para o pelado no campo do livramento. Caro presidente do clube, senhora Presidente de Pernes como eu percebo as vossas dúvidas e as vossas incertezas passaram por este concelho muitos autarcas que foram incapazes de resolver este problema que nós temos aqui. Aquilo que os posso dizer com toda a certeza absoluta é que muito em breve todos vão ver com os olhos como o clube merece, será uma realidade o campo sintético em Pernes as obras vão iniciar na próxima semana e vamos resolver de uma vez por todas este problema a pensar no motivo essencial nos mais jovens, nos atletas, nas vossas crianças que aqui praticam o desporto todos os dias que merecem melhores condições para a prática desportiva. Já antes Pedro Tiopisto tinha deixado claro que esta obra era essencial para que ele pudesse manter-se como presidente do clube por mais um mandato. Decidi não me recandidatar a novo mandato se não fossem cumpridos determinados pressupostos. O primeiro era a colocação de um relevado sintético no campo do livramento. A máquina está ali mas segunda-feira vai-se embora. Isto é o que dizem os pessimistas, que não sou eu. Eu nunca duvidei do que acordei com o senhor vereador João Leite que está aqui presente hoje e com o professor Luís Arraes. Eu nunca duvidei. Já não posso ser o mesmo dos meus filhos que duvidavam. Ainda ontem quando falava com o doutor João Leite lhe dizia eu não estou preocupado mas vejo a cara de preocupação das pessoas inclusive do meu filho mais novo que me ligou a perguntar ó pai, as máquinas já chegaram. Eu hoje, se eu me olhei assim olha filho, a máquina chegou hoje mas segunda-feira vai-se embora. Eu não sei se esta máquina fica cá ou não mas eu sei que o campo do livramento com a melhor ou com a pior solução vai dar condições para a evolução desportiva de todos os nossos atletas. É nisso que eu acredito e espero que vocês também acreditem. A confiança do presidente do Atlético Clube de Pernos que foi escolhido pelos sócios como a personalidade do ano do clube uma distinção que permeia o trabalho deste dirigente que há seis anos a esta data tem feito o clube evoluir e tem lutado por melhores condições para os seus atletas. Pedro Tiupista agradeceu a homenagem mas fez questão de a partilhar com dois outros elementos da direcção que foram igualmente nomeados para esta distinção. Este prêmio é de todos, não é só o meu. Obrigado a vocês. O dirigente recordou algum do trabalho desenvolvido nestes últimos anos e constatou a evolução muito significativa no número de atletas e das infraestruturas de que o clube agora dispõe. Investimos nas nossas infraestruturas melhoramos balneários melhoramos a nossa sede investimos nas condições para os nossos agentes esportivos trabalharem treinadores, atletas, massagistas, roupeiros aos adeptos e sócios que visitam este maravilhoso espaço que é o campo do livramento. No ano de 2006 o clube possuía uma equipa de escolas uma equipa de juvenis e uma de juniors para além dos séniores e dos veteranos no total de 5 equipas movimentando aproximadamente 90 atletas. Atualmente existem uma equipa de petidos tem 20 atletas que equivale a 3 equipas praticamente uma equipa de escolas duas equipas de infantis uma equipa de iniciados uma de juvenis e uma de juniors alcançando o pleno em todos os escalões de formação para além da equipa de séniores de futsal de veteranos e do futsal feminino. Neste jantar Pedro Tiopista aproveitou ainda para anunciar que só se irá recandidatar a mais um mandato e que até lá irá deixar mais uma marca sua na história do clube. Este será o último mandato que farei pois penso também que é chegada a hora de possibilitar a outros associados a oportunidade de pôr em prática as suas ideias e os seus projetos. Em 2014 em janeiro de 2014 quero abraçar um novo desafio. Irei propor aos órgãos sociais do clube caso seja reeleito em abril por altura da vinda do Guilherme de Moçambique a criação do Conselho Consultivo do Atlético de Pernos a aprovar em Assembleia Geral com vista à elaboração das figuras da década num total de sete por década. Foi assim mais uma festa do Atlético de Pernos que voltou a distinguir os seus atletas com mais presenças nos treinos com os melhores desempenhos escolares com mais golos marcados durante a época e que deram também mais golos a marcar a outros colegas. Foram também homenageados os sócios com mais de 35 anos associado e foi apresentada a nova mascota do clube o Tico um símbolo que irá estar presente nos troféus que são atribuídos aos atletas e que marcará a nova imagem que o clube quer comunicar para o exterior. Sim, pelo sonho que vamos Ranjando caminhos de futuro Mente-se em corpo são A meta do ideal mais puro Um por todos Todos por um É o lema que constrói o dia-a-dia E aqui no Atlético de Pernos Corre a vida ao ritmo da alegria Um por todos Todos por um Por desporto e saúde é liberdade Aqui no Atlético de Pernos O trabalho é novo e na mocidade Atlético vai Atlético vai É ter o caminho da vitória Atlético vai Atlético vai É tua coroa da glória Atlético vai Atlético Atlético vai Atlético Atlético É teu o caminho da vitória Atlético vai Atlético vai Atlético É tua coroa da glória Atlético vai Atlético Atlético